três funções que eu vou ensinar você desabilitar que gasta muito bateria muita memória e principalmente o uso do processador do seu celular são três funções o vídeo é bem curto como vocês estão vendo só para esquecer de ajudar mano deixa o like a primeira função eu não achei no celular de sanção que é o j5 então procurem no celular de vocês se a primeira função se pode ser um nome diferente se vai ter ok no seu celular eu tenho certeza que vai ter que tem em todo celular por enquanto a primeira função eu não sei se vai ter em todos os celulares mas da chama com certeza vai ter ok só de para trás maranhão comenta de onde é que está me assistindo se você é novo no canal o canal secundário de campanagem está na descrição o instagram está na descrição também bora lá bom primeiro é bem simples galera você vem sem segurança e vem autorização e revogação ok prestem muita atenção no teu celular sendo motorola samsung que for vai lá em alguma coisa de segurança do celular e vê se tem autorização e revogação não achei no meu celular da samsung né vai ter várias marcadas aqui mano você pode atualizar ativar tudo se você quiser eu vou dar um exemplo vou dar um por exemplo meu vídeo né ou então download pode ser qualquer coisa vamos por exemplo aqui e aqui eu vou dar um exemplo tá vendo que atualizações que é o sistema de atualização do seu celular é atualização de apps é então tá vendo que tá desativado já já tive vamos voltar lá agora aqui ó eu vou lá em atualização vamos lá atualização de atualização de apps do sistema o que que vai pedir ó para usar o recurso basta ele vai tá deixando de coletar só tem que aceitar enquanto aceitar aí beleza vai carregar e tudo ok aí tem que reiniciar o celular para poder validar de novo ok preste atenção meu tá desativado né beleza aí eu ativei beleza tem só que reiniciar o celular voltando aqui sem segurança aqui ó atualização de apps do sistema já tá ativado se eu desativar o que vai aparecer depois de revogar a autorização o app deixará de recolher dados a todos os dados relacionados serão excluídos dos servidores ou seja ele vai parar sabe quando qualquer coisa aquele famoso cash tal todo aplicativo ele vai deixando dados no seu celular e tem algumas funções alguns aplicativos que ficam consumindo dados o tempo todo ok que não tem necessidade então mano eu vou desativar junto com você que você pode desativar desabilitar todos todos os aplicativos ok todos 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 os abril de todos ok se você precisar por exemplo se eu quiser atualizar agora eu acho que como é que faz é só pegar lá quando você clicar lá aqui ó de novo aqui ó vem aqui atenção de apps e tal aí vai aparecer aquela mensagenzinha ok você tá vendo aqui que eu já posso até atualizar de novo ok posso atualizar já já vai não já já não vou poder entrar de novo ok é bem simples ok mas esse aqui gasta uma bateria bagagem na memória ram gasta um processador imenso imenso então você pode desabilitar tudo mas não tem necessidade você tá aqui ok depois que precisar por exemplo no app de segurança não é qualquer qualquer app ok você só vai aceitar lá e pronto já vai entrar no aplicativo de novo ok isso aqui vai melhorar muito desempenho do seu celular tem mais muito mesmo certo cachorro aqui no fundo de novo beleza bom desabilitei já vou vou pausar aqui para não descer demorado vou desabilitar tudo mostrar para vocês é bom bom aqui no último aqui refogar ok ok todos os habilitados ele pode confiar mano vai dar nenhum problema do seu celular certo voltando aqui vamos agora aqui em contas e de sincronização isso aqui vai deixar uma bateria enorme do processador vai estar sincronização de dados automaticamente você desabilita pode desabilitar ok parece besteira mas não é vindo aqui vamos no último aqui configurações adicionais opção de resolvidor certo é bem simples ok a gente vai cadê cadê o seu cadê isso aqui é o que mais vai aumentar o desempenho do seu rastreamento do sistema se você não sabe aqui ó categorias vai estar habilitado isso aqui são aquela é quase a mesma coisa autoração revalgação ficar lendo ver no seu para que está rodando certinho fica gastando o uso processador sem necessidade fica se cruzando o tempo todas as coisas e tal então não tem por exemplo o app de vídeo a vez não tá nem vendo o vídeo e aí tá lá gastando memória hunt para a bomba vamos ficar lendo lá ver se tá tudo ok não tem necessidade ok então você pode desabilitar todos como eu tá aqui ok desabilita registrar rastros rastrear de aplicativo depuráveis traços não você pode desabilitar e antes disso você limpa os rastros logo aqui tiver rastro de app pronto e vai melhorar de mais vezes e perguntou o celular espero que tenham gostado do vídeo se você gostou do vídeo compartilha deixa o like tamo junto é nóis até o próximo vídeo fui